Não, não pode ser, não posso acreditar Que era tudo mentira, o que me disse seu olhar Não, não pode ser, tô de cabeça tonta Não faça do amor um jogo de paz e conta O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me enganando E eu aqui me acabando Com saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você me liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser, não posso acreditar Que era tudo mentira, o que me disse seu olhar Não, não pode ser, tô de cabeça tonta Não faça do amor um jogo de paz e conta O que será que está acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me enganando E eu aqui me acabando Talvez você esteja me enganando Com saudade de você Por que será que deu seu telefone? Por que será que deu seu telefone? Será que deu seu telefone? Não, não pode ser, não pode ser, não posso acreditar Que era tudo mentira, o que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor um jogo De paz e conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira